Infantil, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje na nossa aula de letramento, nós vamos falar sobre um trava-línguas. Isso mesmo! Alguém já vivenciou esse desafio? E o que é mesmo um trava-língua? Trava-língua são pequenas frases ou textos ordenados de forma difícil de se pronunciar. E o maior desafio do trava-língua, como o próprio nome já diz, é pronunciar o texto de forma rápida, sem travar a língua. E o que eu trouxe hoje é sobre o doce. O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce do que o doce de batata doce. E o doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Agora vamos repetir com a prova. O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. E o doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. E a palavra doce? Começa com que letra do nosso alfabeto? Dê, muito bem! Quem respondeu que é com a letrinha D, acertou! E a letra D, ela tem um som, que é assim ó, D, D. E a sua família silábica possui sons específicos. Dá, Dê, Di, Dó, Du. E aqui? Nós temos aqui algumas imagens. Quais dessas imagens vocês conhecem? Dá, Dó. Dado tem dois sons da letra D, o Dá e o Dó. Dê, Dó. Também possui dois sons. Dê, Dó. Durex, Du, Doce, Dindim. Então, olha aqui o som, D. E com a letrinha M, tem um som específico, D. Infantil, vamos procurar aí nos seus brinquedos, os objetos que você tem, cujos nomes inicie com a letra do dia, com a letra D. Quais são os seus brinquedos que têm os nomes iniciados pela letra D? Vamos lá? Um beijão e bom exercício!